Música Fala galera, você que está ligado aqui na TV Assembleia nesta segunda-feira, o Esporte em Pauta aqui começa agora. Vamos falar de jogos do nosso Campeonato Potiguar, o segundo turno dos partidos ABC foi até Mossoró. O América aqui na Arena bateu o Globo. Vamos começar falando desse jogo aqui 3x2 para a equipe do América. Um jogo bem movimentado, com alternâncias do placar, inclusive no estilo de jogo também. Mas vamos ver aí, o América abriu o placar logo no início do jogo, menos de 3 minutos, pênalti para a equipe do América. O Giovani foi derrubado na grande área, o Alas Pernambucano bateu e fez 1x0. A equipe do Globo não se entregou aos 23 minutos, chegou ao empate, jogada do Eric Varão pelo lado esquerdo. O Clayton recebeu, fez um giro bonito e deixou tudo igual 1x1. O América voltou a ficar na liderança, os 29 minutos de jogo. O Alas Pernambucano, de novo, faz o segundo gol dele, depois de uma saída errada da defesa do time de Ceará Mirim. E aí, depois do intervalo, na volta do jogo, do intervalo, o pênalti agora foi a favor do Globo. O Negeba foi derrubado na grande área, ele mesmo bateu e deixou tudo igual. Gol da vitória do América saiu da cabeça do zagueiro Ian, cobrança de escanteio do Romarinho. Você está vendo aí, Ian cabeceou, teve até um choque com outro atleta do gol, ficou caído, mas fez o gol dele. 3x2 América, gol que decretou a vitória do time do técnico Evaristo Pisa, que falou dessa vitória importante, né? Nessa alternância aí, porque no início da rodada teve vitória do Santa Cruz. Durante os jogos deste domingo, a liderança do segundo turno teve alternado também entre Santa Cruz e entre América, mas deu América assumindo aí a liderança do turno e o Evaristo Pisa falou sobre isso. O peso que a gente vem carregando após a perda do primeiro turno, mesmo com a equipe experiente, você ter que dar a resposta, chegar novamente, te dar uma carga e muitas vezes o emocional tem que estar muito equilibrado. E o Globo, além de ter uma equipe de um conjunto, de uma qualidade muito boa, estão jogando leve. Eles estão jogando com o título, independente do que ocorrer no retorno, eles têm a final garantida. Então, isso gera uma confiança maior, eles tentam construir e causa um desequilíbrio. Esse desequilíbrio devido até a uma ideia de jogo que eu tive, com pouco tempo de treinamento, que a gente só está recuperando e jogando, jogos consecutivos de meio e fim de semana. Alguns jogadores que estão chegando no clube agora, como o Elton César, chegou na quinta, já fez o jogo, o Rosa, chegou acho que na segunda, o Everton já estava antes. Então, eles estão se conhecendo. Então, o que eu passei para eles? Individualmente, buscar o melhor para ajudar no coletivo. Então, foi um jogo de superação, mais um, mais uma decisão que a gente não poderia errar. Para nós, era importante chegar aos 10 pontos. Pensando também que existe um confronto agora entre o segundo colocado Santa Cruz e o ABC. E a gente tem esse jogo na quarta contra o Palmeiras, de Guaianinha. Então, é recuperar, já se organizar e fazer mais um grande jogo e buscar o resultado com todo respeito ao Palmeiras. Eu vi o jogo e o trabalho do João Paulo contra o ABC. Um time muito estruturado, muito bem organizado pelo João Paulo, jogando reativo. Então, desfrutar do resultado hoje e já se preparar para a quarta. Muito bem. Lá em Mossoró, a equipe do ABC perdeu para o Potiguar. 1 a 0. O gol saiu aos 50 minutos de jogo. A gol do Madson. O Elton fez a defesa no primeiro lance. No rebote, o Madson, de cabeça, fez o gol da vitória e teve muita confusão lá em Mossoró. Inclusive, a gente vai repercutir isso aqui durante a semana, porque teve reclamação do lado dos dirigentes da equipe do Potiguar. O time do ABC também que precisava dessa vitória. Técnico Moacir Júnior, segunda partida seguida, que não consegue vencer. Empatou com o Palmeiras e agora perde para o Potiguar. Veio aí uma responsabilidade grande de vitória no próximo jogo contra o Santa Cruz. Tá bom? Olá, meus amigos telespectadores da TV Assembleia. Tudo bem com vocês? Pois é, vamos falar de campeonato Potiguar. Lembram, na sexta-feira, quando eu falei que poderemos ter um novo líder nesse segundo turno do campeonato Potiguar, do campeonato Nota Potiguar? Pois é, não temos um novo líder. Temos o mesmo líder América Futebol Clube que bateu o globo num jogão de 3 a 2, num jogo de 5 gols. Mas temos o vice-líder diferente, o Santa Cruz. Santa Cruz de Natal que venceu, venceu o Açú de 3 a 2 no sábado e assumiu a vice-liderança porque o ABC perdeu para o Potiguar de Mossoró lá no estádio Nogueirão. Infelizmente é nesse jogo lá no estádio Nogueirão que eu vou começar a falar. E não é sobre futebol, é sobre racismo. Que coisa triste. Pois é, segundo denúncias de repórteres do jornal de fato, segundo comprovação do repórter Jackson Capixaba, o preparador de goleiros do ABC, Francisco de Assis, mais conhecido por Pombo, teria agredido com palavras racistas o supervisor do Potiguar de Mossoró, o Sandro Moreira. Além disso, o Pombo teria tentado agredir, ou conseguiu agredir, o repórter fotográfico que trabalha para o Potiguar de Mossoró, o Léo Moura. Imagina, meus amigos, que luta desesperante nesse nosso Brasil varonil para a gente tentar acabar de vez com essa mácula, para a gente tentar acabar de vez com essa nódua, essa nódua que parece indelével, que parece que não vamos conseguir nunca. Que coisa mais triste. Gente, numa partida de futebol, você ainda tem que comentar atos de racistas. Racistas, gente, como é que você pode imaginar, admitir, que um camarada que está convivendo todos os dias com pessoas de todas as cores, de todas as raças, de todos os cantos do mundo, de todos os cantos do Brasil, de todas as crenças religiosas, de todos os segmentos políticos e de todos os segmentos da sociedade, como é que você pode admitir e entender que um camarada ainda se utilize de ato racista numa partida de futebol? Que coisa triste. Claro, é preciso que seja comprovado que o pombo Francisco de Assis, até que se prove, ele não pode ser considerado culpado do ato racista ou da agressão. É preciso que se haja uma averiguação e que se haja realmente, é que se faça uma averiguação que haja realmente a comprovação. Aí sim, mas impensável, inimaginável, que a gente ainda tenha que comentar esse tipo de coisa no futebol. Vamos esperar e ver o que as investigações vão apontar. Se aconteceu, eu não tenho nenhum problema de dizer que esse funcionário do ABC deveria ser afastado do clube, afastado do futebol. Não dá para conviver com racistas. Claro, se for comprovado o ato. E a bola rolando, meus amigos? Uma bola rolando, o América Futebol Clube deu troco no Globo, troco da final do primeiro turno e venceu de 3 a 2. Foi um jogo muito igual, o América definiu numa bola parada. O América teve uma bola parada no pênalti, batido pelo Wallace Pernambucano, que marcou dois gols e é artilheiro isolado do Campeonato Potiguar com 12. O América mereceu vencer? Foi um jogo muito igual. Foi um jogo muito parecido. Foi um jogo que quando o Globo fez 2 a 2, estava melhor e poderia até ter virado o placar. Mas aí o América, a entrada do jogador Ira Nilson, para mim, foi determinante. Eu digo em todos os meus comentários sobre o América que o jogador Ira Nilson foi a melhor contratação feita até agora pelo Clube Roubro. E o Everton Heleno, contratado recentemente, também tem tido boa participação. O América aparece, começa a se ajustar, começa a ter opções, começa a ter variações de jogadas e de boas jogadas. O ABC Futebol Clube, meus amigos, a gente já comentou, infelizmente, o lado absolutamente negativo da partida. Mas com a bola rolando, o Potiguar venceu com um gol aos 50 minutos, no encerramento, no talvez último lance, gol de Madson, 1 a 0. E com esse resultado, o Potiguar volta para a briga. O Potiguar volta a sonhar com a conquista desse segundo turno. Como eu já falei, o Santa Cruz, que venceu de 3 a 2 o Açú, no sábado, é o vice-líder do nosso campeonato de Potiguar. E está acontecendo, não que eu tenha torcido por derrota do ABC, de maneira nenhuma, mas o que está acontecendo nesse segundo turno, meus amigos, é que a briga se acirra. O que está acontecendo nesse segundo turno é que candidatos surgem, ou ressurgem, como é o caso do Potiguar de Mossoró, que para mim ficou incompreensível, aquelas derrotas que ele sofreu depois de fazer um encerramento de primeiro turno tão bom, quando não tinha mais chances. Vamos esperar as próximas rodadas. Façam suas apostas. Eu sei que nesse momento a torcida do ABC está muito irritada com o desempenho de sua equipe, muito abaixo do que se espera. Mas o futebol é cheio de imprevistos. No futebol você deve se cercar de todos os cuidados. Talvez o ABC tenha descansado um pouco, tenha relaxado um pouco aí nessa certeza de liderança, nessa certeza de vantagem nesse começo de segundo turno. Os próximos jogos serão decisivos e muito mais atraentes, muito mais atrativos, muito mais merecedores de atenção dos torcedores. E eu acho que é isso o que de mais importante poderia acontecer nesse segundo turno, nessa Copa Rio Grande do Norte, segundo turno do Campeonato Nota Potiguar. É isso aí meus amigos, um grande abraço a todos vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau! Acompanhe a gente nas redes sociais da TV Assembleia, a gente está só começando aqui a semana e a gente volta amanhã com mais novidades. Até lá! Acompanhe a gente nas redes sociais da TV Assembleia, a gente está começando aqui a semana e a gente volta amanhã com mais novidades. E aí E aí E aí